Salve rapaziada, como é que vocês estão de boa? Trazendo pra vocês aí mais um vídeo de Genshin Impact. Dessa vez rapaziada, eu vou trazer pra vocês como fazer esse puzzle aqui ó. Ele fica localizado bem aqui no vale. Beleza? Bem aqui ó. Tá vendo aqui ó? A gente vem aqui. Vai aparecer uma... Um diálogo. Tá passando a localização de onde que a gente tá aí, tá vendo? Tem que ir leste e oeste. Beleza? Então... Primeira coisa. Nós vamos vir daqui e aqui. Vamos aqui primeiro. Beleza? Chegando aqui ó rapaziada. Vamos derrotar aqueles guardas ali rapidinho. Galera, o que que a gente vai ter que fazer aqui ó? Esses espaços aqui ó. A gente tem que colocar direitinho o outro pilar. Que nem nesse caso aqui tem que ser o pilar igual esse. E nesse caso aqui tem que ser o pilar igual aquele ali, beleza? Então o que que a gente faz aqui ó? Aperta o T. Aí vem com o E. E coloca aqui ó. Beleza? Abrimos ali o primeiro local. Vem aqui e aperta o T. E agora esse pilar que a gente pegou é igual esse aqui ó. Aí a gente coloca aqui. Certo? Pega esse aqui de volta. E coloca aqui ó. Certo? Vai liberar ali. Pra gente. Aqui tem um baú, como vocês podem ver. Deixa eu estourar tudo aí as paradas. Beleza? Vem aqui ó. Vamos pegar aquele pilar ali agora ó. Aperta o T. Esse pilar que a gente pegou ele vai fazer... Ele vai vir aqui ó. Porque ele vai fazer tipo um arco, sabe? Ó. Entenderam? Aí a gente volta aqui ó. Pega esse aqui ó. Que a gente tinha pego. Porque ele é... Ele vai servir aqui ó. Nesse último. Porque tem que ser igual. E agora a gente vai pegar o outro. Que é esse aqui ó. Que é aquele ali ó. Beleza? E vamos colocar aqui. Beleza? O primeiro ali tá feito. Investigamos. Não esqueça de pegar aí o baú. Pegamos aqui o primeiro item. Como vocês podem ver ó. Fica aqui eu acho. Deixa eu ver. Aqui ó. Madeira. Fragrante. Com esse nome aqui. Beleza? Simples. Vamos ali pro próximo. Beleza rapaziada? Chegando aqui no... No... No segundo. Que a gente tem que fazer. Chega aqui ó. E já derrota esses monstros aqui. Beleza? Beleza galera? Assim que você... Derrotar ó. A gente veio daqui. Certo? A gente vem... Ahn... Deixa eu ver se é aqui. É aqui ó. Você vem pra cá. A gente veio de lá. Desce aqui ó. Tá? Não precisa fazer isso aqui não. Tá bom? Opa. Vai aqui ó. Entra aqui. Quer ver ó. Ele vai... Vai abrir ali. Aí. Beleza? Esse que a gente pegou... É igual esse aqui ó. Tá? É igual esse aqui. Se eu não me engano é igual esse aqui ou aquele ali. Deixa eu ver. É igual esse aqui mesmo ó. Beleza? O outro tá aqui atrás. É só pegar. Beleza? Esse aqui que eu peguei agora é igual esse aqui ó. Que é a ponte. Certo? E o outro a gente tem que derrotar aqui ó. Esse guarda aí. Vai tocar. Chutar. Vamos derrotar ele. Beleza? Derrotamos ele. Tem um baú aqui ó. Como você pode ver. Já pega. Aperta o T. Coloca ali no último que falta. Beleza? Que é aqui ó. Que é igual o do outro lado aqui ó. Beleza? Concluímos. Pegamos a outra madeira ali que falta. Agora a gente pega e volta aqui pro meio. Beleza? Colocar aqui ó. Vai destravar lá. E aí a gente vai lá. Rapaziada. Tem que fazer essa missão. Tá? Pra você pegar todos os... Esses itens aqui ó. Que eu esqueci o nome agora. Aqui ó. Carpa espiritual. Tá vendo que aqui dentro tem um ó. Então você tem que fazer todas as missões pra poder desbloquear. Beleza? Aqui vai ter... Vai ter ali pra nós derrotarmos. Beleza? Beleza rapaziada ó. Depois que você derrotar ele aí ó. Vai dar pra você pegar os... É aqui ó rapaziada. Tá vendo que não aconteceu nada? A gente tem que pegar dois itens. O primeiro você vai vir aqui ó. Galera. Nesse teleporte. Chegando aqui ó galera. Vocês vão aqui ó. Em direção a... Ali ó. A caverna. Beleza? Que é aqui ó. Na verdade é aqui já galera. É aqui dentro aqui ó. Beleza? Aqui ó. Esse é o primeiro. Essa é a localização. Beleza? Você vem por aqui ó. Vai reto. Ele vai tá dentro... Daqui ó. Beleza? O segundo... Você vem aqui ó. Esse teleporte. Chegando aqui ó rapaziada. Você vai pra trás tá? Vem aqui pra trás ó. Vai tá aqui ó. Beleza? Então é essas duas partes aqui que você tem que pegar ó. Opa. Desculpa. Aqui ó. Essa. E essa. Beleza? Fazendo isso rapaziada. A gente vai voltar lá... Pra dentro. Beleza? Chegando aqui ó. Aperta o F. E seleciona aí ó. E seleciona aí ó. E seleciona aí ó. E aqui ó galera. Aperta o T. Que vai entrar aí num portal. Depois que entra no portal rapaziada. Vocês dessem aí. Aperta o T. E missão Concluída Beleza, galera? Já vai se inscrevendo no canal aí Deixe seu like, compartilhe Dúvidas, pergunte aí Nos comentários Demorou? Como podem ver aqui Bauzinho É uma missão que não é tão Demorado assim Certo? Pra sair você só vai aqui Se você não pegou os baús lá Consegue sair aqui rapidão Já vai jogar aqui em cima de novo Então é isso, galera O vídeo, beleza? Não esqueça, tem que fazer essa missão Pra poder pegar lá O cristal lá Pra completar Beleza? Tamo junto, é nóis Valeu e fui!